Meu nome é Carlos Roberto da Silva Santos, todos me conhecem como Beto Reis. Sou nascido em São Paulo e atualmente moro na cidade de Mogi Boaçu. Minha história com a música começou há aproximadamente 30 anos atrás, quando eu comecei a cantar numa banda, uma bandinha de garagem, né? E de lá pra cá, acabei passando por várias bandas e tive dupla sertaneja e fiquei por muito tempo também tocando na noite, fazendo violar voice. Em 2012, eu acabei desistindo da carreira e hoje trabalho como cabeleireiro, tenho um salão na cidade de Mogi Boaçu, sou cabeleireiro e barbeiro. E assistindo o The Voice 2019, acendeu uma chama no coração e eu vi a possibilidade de retornar, voltar, começar de novo esse sonho que eu deixei parado lá atrás, né? Então, estou aqui em busca dessa oportunidade. Muito obrigado. 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 Obrigado.